E aí pessoal, olha o tamanho da lagartixa, não vem em cima de mim não, eu vou ter que sair correndo, olha o tamanho do calango, estava aqui vendo uma briga, o cachorrinho quer pegar ele, mas não dá conta não, tem medo de apanhar, olha o tamanho do calango, a lagartixa, o lacoste, até a nossa lagoa, eu estou na lagoa, até a nossa lagoa, cadê, cadê, aqui a lagoa, estava parecendo o céu, mas é a lagoa, até a nossa lagoa é da lacoste. O bichinho aqui, deu oito de eu de filmar ele, que eu sempre vejo, esse trem sai correndo igual um jato de guerra no chão, ele levanta a parte da frente e corre só com os pezinhos de trás, e ele levanta esse rabo e dá chicotada no cachorro com o rabo, igual o boteiro de cachorro de chicote. E aí meu carangão? Vamos diminuir o tamanho dele aqui, olha isso. Vai lá, vai lá pequenininho, vai, cadê você? Vai lá pegar o jacaré. Cadê, olha onde o cachorrinho está com medo. Aí ele fala assim, é porque se não mata ele come, ele é igual carne de frango, eu como frango. Os bichinhos da natureza eu gosto de deixar eles vivos. Não gosto de comer esses bichinhos, deixa eles viver. Come ovo, mas a gente faz o ninho de galinha no alto, aí ele não sobe, não dá para ele trepar em parede. Olha o cachorro como é que está com medo atrás, olha. Você dá um cutucão naquele cachorro, ele vai correr uns três dias sem parar com medo. Esse aqui que vocês veem que é o cachorrinho valente, que fica mais no meio da roça cuidando de mim. Vamos molhar o carangão, corre para nós ver. Vai lá na frente cachorrinho, vai lá, vai levar um chicotado só para nós ver. Ele não morde não. Vai, corre, que eu quero ver você pegar na carreira. Caraca, vai, toca ele. Olha o bichão com o peito, o rabo dele pega aqui. Eu acho que da ponta do rabo ele está dando uns 60 centímetros mais ou menos. Não vou jogar pedra não, só com medo de vaca seca, para não machucar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. GAAAHHHHH